Bom dia a todos e a todas, aqui é o professor Marco Tida da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas Estamos aqui em nossa aula, idosos fortes Olá Josefa, bom dia, tudo bom? Então estamos aqui iniciando a nossa aula, nesse mês de maio de 2021 Espero que todos estejam bem, vamos manter os cuidados necessários para evitarmos o contato com esse vírus tão nefasto Olá Josefa, tudo jóia? Giovana, tudo bem? Está fazendo o relatório direitinho, hein Giovana? Está ótimo Muito bom pessoal Lembrando sempre que a gente vai fazer uma atividade multicomponente Então a atividade que a gente faz é uma atividade multicomponente Onde a gente utiliza diversas capacidades físicas, habilidades A gente faz o trabalho de dupla tarefa Essa atividade dupla tarefa é uma atividade motora e uma atividade com característica mais cognitiva Por isso a gente trabalha simultaneamente, por isso é dupla tarefa Os trabalhos do nosso laboratório apresentaram bons resultados com a dupla tarefa Olha o meu sobrinho aí, o Gustavo Fala Henrique, tudo bom? Legal pessoal, é muito bom encontrá-los e encontrá-las aqui Lembrando então, aqueles que vão iniciar a nossa prática Seja síncrono, ao vivo ou pelo Youtube É bom sempre avisar uma pessoa próxima que vocês vão iniciar a prática do exercício físico Utilizaremos aí uma cadeira resistente, firme Para que ela possa, na verdade, nos oferecer segurança durante as atividades Essa cadeira deve ficar próxima da parede Assim a gente evita, se houver qualquer desequilíbrio, ela tem um ponto de apoio Tá bom? Então, uma outra coisa que é importante É... Sempre se manter hidratado Olá Léo, tudo jóia? Celso também Léo, muito bom Legal pessoal, ótimo Então sempre a gente dá essas recomendações iniciais para a prática Que dessa forma a gente consegue maior segurança Olá Luiz, tudo jóia? Felipe, muito bom Então vamos lá pessoal Começando as nossas atividades Então, já avisou as pessoas responsáveis Usando uma cadeira bem segura Mantendo aí a hidratação A qualquer momento, se vocês precisarem parar, podem parar Respeitem o seu corpo Respeitem a sensação de desconforto, por exemplo Pode diminuir, por exemplo A amplitude, se necessário Se tiver algum desconforto articular Tipo o joelho Né? Ou ainda Se você não conseguir realizar na cadência Que eu estou fazendo Não tem problema Tá bom? Fiquem super tranquilos e tranquilas Ih, sério Ô Josefa Estimo melhoras Estimo as melhoras aí Para a sua prima de Natal Né? Espero que ela fique bem aí E aí, uma coisa também para o... Para a Josefa, para a Marisa, né? É... No segundo semestre a gente volta também para o programa do Universidade Tá? Então a gente vai fazer a transmissão pelo Google Meet futuramente Tá bom? Então, algo que também é interessante aí para o segundo semestre Vamos lá, pessoal? Let's go, reiô Então aqui já tem uma outra cadeira Então a gente pode fazer aqui, né? Vamos começar sentado mesmo Né? Fazer aquela nossa... Tradicional, né? Espreguiçada do dia Marisa, reiô, gozaimasu Seja bem-vinda Legal, vamos lá Vamos lá, espreguiçando Cresce, cresce, cresce Vamos para o lado Vamos para o centro Vamos para o outro lado Retornamos E relaxamos Lembrando que a minha tia está aqui também participando Como aluna principal aqui ao vivo Né, tia? Vamos lá Espreguiça Vamos para o lado Vamos para o centro Vamos para o outro lado Ao centro E relaxa Muito bem Agora de vez de espreguiçar, para frente Tá bom, pessoal? Vamos lá Espreguiça para frente Legal Retornou Mais uma vez Alongou Espreguiçou Retornou Acerta a postura Isso Vamos mobilizar um pouquinho a cervical Né? Pescoço aqui A gente vai olhar para baixo Ficar um pouquinho E olhar para cima Tá bom? Eu aviso vocês Fiquem tranquilos e tranquilas Né? Mantenha sempre o abdome contraído Né? Aquilo que eu falo Chupa a barriga Para qualquer atividade do dia Hein, gente? Contrai ali Porque ele que vai o que? Estabilizar a nossa coluna Tá? Vai proteger a nossa coluna Em qualquer atividade do dia Tá? Inclusive da nossa prática Aqui de exercício Vamos lá Contrai Flexiona Flexiona para baixo Agora para cima Extensão Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo E para cima, para frente, aí legal, agora a gente vai inclinar a cabeça e fazendo uma flexão lateral, né, do pescoço, tá bom? Começando para lá, tá bom? Vamos lá, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Para um lado, para outro, para um lado, para outro, para um lado, para outro, para um lado, para outro e ao centro. Aê, legal. Agora a gente vai olhar sobre o ombro, né? Primeiro para este lado daqui, ó. É o meu lado esquerdo e possivelmente o lado direito de vocês, tá bom? Vamos lá? Primeiro para o meu lado esquerdo, lado direito de vocês. Agora troco o lado e olha para o outro lado. Isso. Retornou para o outro lado. Isso. Trocou. 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 Trocou o lado. Trocou o lado. De novo trocou. Mais uma vez trocou. Trocou de novo. E mais uma vez trocou. Aê, legal. Olha para frente. Legal. Vamos dar uma aquecidinha aí. Não sei como é que está o calor. Já deve estar mais quentinho, né? Aqui já está um céu azul. Já deu uma esquentadinha. Mas vamos mobilizar um pouquinho. E aqui eu queria... A gente vai fazer um trabalho mais coordenativo, ó. A gente vai... Agora, tia, ó. Vai pegar e a gente vai bater com a ponta do dedo na frente do joelho, ó. Isso. Tá, ó. Vai trocar o lado, tá? Coordenativo. Vamos lá? Preparado, tia? Vamos lá, galera. Eu não tinha muito que fazer isso. Vai lá, vai lá. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Conta aí. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vai mais. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Mais uma. Trinta. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que contando de forma regressiva a partir de trinta. Vamos lá? Começando. Vai lá. Trinta. Vinte e nove. Vinte e oito. Vinte e sete. Vinte e seis. Vinte e cinco. Vinte e quatro. Vinte e três. Vinte e dois. Vinte e um. Vinte. Dezenove. Dezoito. Dezessete. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E zero. Ufa! Aí, legal. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Olha lá. A gente vai pegar e empurrar e puxar. Quando puxar, é desfirmada, ó. Vocês vão puxar. Aqui, ó. Tá vendo? O cotovelo não fica lá em cima e não fica aqui embaixo. Ele fica no meio do caminho, tá? E aí, vocês vão fazer movimento aqui, ó. Como se fosse uma abdução horizontal. E a escápula, aqueles ossinhos das costas, eles têm que aproximar, tá? Então, vamos mandar uma fortalecida neles também. Então, é hora de empurrar nessa musculatura do peitoral. Então, eu te puxa e empurra, tá bom? Vamos lá? Vai lá. Um. Puxa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxa. Sete. Puxa. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Mais uma. Quinze. Puxa. Aê. Legal, legal, legal. Agora, eu quero que a gente faça o seguinte. Tá olhando meu pé aqui embaixo, pessoal? Né? Sim? O que a gente vai fazer? Olha lá. A gente vai subir rápido. Só que o que eu quero que a gente faça? A gente vai fazer alternado. Sobe um, baixo, sobe outro. Tá bom? Só que, tia, vai ter que subir rápido. Então, eu vou contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá bom? E a gente vai alternando. Então, é assim. A gente vai fazer um trabalho que envolve um pouco de ritmo, coordenação. Eu sou péssimo de ritmo, tá gente? Mas, só pra ter uma ideia. Tá bom? Vamos lá? E aí, quando vocês fizerem a dorsoflexão, eu tenho que subir rápido. Tá? Subir rápido. Tá? Vamos lá? Preparados, preparadas. Vai lá. Um. Dois. Três. Contrário, tia. Alternado. Alternado. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Ó, beleza. Não é nada fácil. Deu uma esquentadinha aqui? A musculatura do tibial anterior, né, pessoal? Ah, isso aqui é importante. Lembra que eu falei, ó, tem um trabalho, né, publicado, que ele mostra que esse tipo de, esse movimento aqui é muito importante, né, que a dorsoflexão é importante, inclusive, pra nossa marcha, né, pra nossa caminhada. Tá bom? Vamos lá, então, agora de novo esse de empurra e puxa, tá bom? E aí, puxa e ali, ó, olha as costas, ó, tá? Aproxima esses ossinhos das costas, vamos lá, prepara, vai lá, começar a contagem regressiva, hein, começar por vinte, vai lá. Vinte, puxa, dezenove, dezoito, dezessete, dezesseis, quinze, Quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, mais um, zero, boa! Ó, dá uma mexidinha aqui no ombro, isso, ótimo, pessoal, agora de novo, né, vamos lá, dorsoflexão, mas, ó, fazer isso aqui, hein, ó, Sobe um, desce, sobe um, desce, sobe um, desce, entendeu? Isso, aí, dona Ney também, tá aí, muito bom, tá alternado, hein, tá bom? Vamos lá, pessoal, olha lá a ponta do pé, alternando, contagem regressiva a partir de trinta, Vamos pensar, o cérebro funcionando, vamos lá, vai lá, trinta, vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete, vinte e seis, vinte e cinco, vinte e quatro, vinte e três, vinte e dois, vinte e um, vinte, Dezenove, dezenove, dezoito, dezessete, 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 quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero, aí, bateu o pé Muito bom, muito bom, muito bom Legal, legal, deu uma boa aquecidinha, né? Então agora, gente, vou mudar a ordem pra fazer outra coisa Aí, tipo, todo mundo em pé Tia, se tiver com tortura, não faz, hein, fica bem próximo da cadeira Tá Tá Vamos fazer, vou começar agora Com o equilíbrio que ele exige uma demanda também De atenção, um pouco mais do aspecto neural, tá Então vamos começar com a parte de equilíbrio unipodal, tá bom? Então, todo mundo tá me olhando aqui, a gente vai fazer, ó Então eu peço pras pessoas que estejam, né, assistindo, que fiquem próximo da parede Ou com uma cadeira na frente Eu vou fazer sem, mas lógico, a cadeira não vai por uma cadeira de rodinha, né, gente? É uma cadeira firme, tá bom, ó Então aí você fica sempre em stand-by aqui Você vai levantar o pé, mas, ó, você tá atento Se você precisar E o mais importante da retomada do equilíbrio, assim, ó Tá com o pé em cima, não espera cair, né? Você vai logo, rapidamente, colocar o pé no solo, tá bom? Tá Eu vou deixar aqui só pra o pessoal poder visualizar, tá bom? Vamos lá Isso, vamos lá, Josefa, muito bem Então a gente vai tirar o pé do solo E vai ficar parado, tá? É o equilíbrio unipodal Vou dar um pouquinho a ordem Prepara Valendo Tirou o pé Contraio o abdômen Isso, tia, boa Se concentra Voltou devagarinho Contra lateral Prepara Valendo Sempre tem um lado que a gente tem um equilíbrio melhor Sempre tem um lado que a gente tem um equilíbrio melhor As vezes é o lado que a gente mantém em apoio Sempre Aí, voltou devagarinho Vamos lá, trocar o lado de novo Prepara Valendo Olha lá na frente Aí, legal Voltou devagarinho Troca o lado Prepara Valendo Olha pra frente Pega um ponto fixo Lá na frente Tá, gente? Aí, voltou Devagarinho Deu Isso Já foi os dois lados? Dois vezes, tia? Acho que sim Acho que sim também Põe o lado duas vezes Meus alunos tem que prestar atenção Luz, foi os dois lados duas vezes? Fiquei tão envolvido aqui que eu me perdi, gente Mas acho que sim Agora, pessoal Vamos fazer uma caminhada em tandem, tá? Então, agora eu peço pra que vocês Fiquem próximos da parede Tá bom? Tia, fica ali no fundo lá Que tem aquela parede É melhor Ah, obrigado, José Isso, tia Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai andar em tandem Então, ó Um pé na frente do outro Quem tiver um desequilíbrio maior Afasta um pouquinho Tá? Afasta um pouquinho Tá bom? Obrigado, gente Obrigado Afasta um pouquinho, tá? Então, a gente vai começar lá atrás E a gente vai olhar pra frente E por um pé na frente do outro Desse jeito, tá? Começando os dois pés juntos Um lado lado do outro Vamos lá, vai Um Dois Três Quatro E cinco Parou, ó Tá bem alinhado Agora a gente vai voltar Fiquem próximos da parede, tá? Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Coloca o pé do lado Isso Vê se você consegue lembrar Qual é o pé que iniciou Agora a gente vai trocar Tá? Vamos lá Vai lá Um Dois Três Quatro E cinco Voltando Um Dois Três Três Quatro Agora o pé do lado, né? Cinco Legal Troca o lado que iniciou Vamos lá, vai Um Dois Três Quatro Cinco Pensa que você tá Numa corda bamba ali Tá? Vamos voltando Um Dois Três Três Quatro Cinco do lado Isso Vamos nessa do contralateral de novo, né? Do lado Na sequência Tá? Vai lá Um Dois Três Quatro E cinco Voltando devagar Um Dois Três Quatro Cinco Pé do lado Ótimo, pessoal Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Presta atenção, hein? Aí eu vou fazer um deslocamento lateral Volto pro centro Vou pro lado Vou pro centro, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó Vou pro lado Vou pro centro Bloqueio do vôlei Vou pro... Caiu, tio Voltei, pessoal Voltei, voltei, voltei Quando eu falo uma determinada palavra O Google Entra E fica Falei bloqueio Ele entrou no bloqueio ali Pessoa que eu tava querendo saber Tá? Então o que que é O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó Vai pro lado Vai pro centro E Bloqueia Vai pro lado Vai pro centro E bloqueia Tá bom? Tudo bem, pessoal? Não, beleza É O Google Ele ouve tudo, gente Vamos lá Pro lado Pro centro Bloqueia Pro outro Pro centro Bloqueia Pro lado 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 Pro centro Bloqueia Legal Agora a gente vai fazer o seguinte A mesma coisa Só que pra frente e pra trás Então a gente vai Pra frente Pra trás E bloqueia Independente do lado Não precisa se preocupar Tá? Pra trás Pra frente Bloqueia Tá bom? Preparadas? Preparados? Vamos lá Pra frente Pra trás Bloqueia Pra trás Pra frente Isso, tia Bloqueia Pra frente Pra trás Pra trás Bloqueia Pra trás Bloqueia Bloqueia Pra trás Pra trás Pra trás Pra frente Bloqueia Pra frente Pra trás Bloqueia 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 Pra frente Pra frente Pra trás Bloqueia Agora pra trás, hein? Para trás Para frente Bloqueia Pro outro lado Um lado Pro centro Bloqueia Pro outro lado Pro centro Bloqueia Isso, dá uma mexidinha aí Então a gente trabalha aqui Uma questão de equilíbrio dinâmico A gente tá andando Tem que se equilibrar Trabalhando flexão plantar Ou seja, tricepsural Então tudo isso é importante, tá? Agora a gente vai fazer o sentar e levantar da cadeira Preparados? Vamos lá de novo Agora pega bem a cadeira Bem firme Como é o nome do movimento Aí é um movimento complexo, né? Ô Léo, aí você tem o quê? Tem a flexão plantar aqui Na articulação do tornozelo Tá fazendo a flexão aqui no ombro A extensão do cotovelo Múltiplos músculos agindo É, mas é legal Porque a gente trabalha bem o equilíbrio também, né? José, eu acho que isso que é legal E não deixa de ser divertido de algum jeito Legal E a gente percebe que a gente vai perdendo também, né? Vai perdendo essa Essa prática da mobilidade Então vamos lá, pessoal Sentar e levantar Legal Sentar e levantar da cadeira, tá bom? Então, ó Afastamento dos pés na largura dos ombros A ponta do pé levemente apontada para fora Tá, ó Vocês não estão vendo, mas Levemente apontada para fora, tá? Quando a gente for levantar Se vocês puderem deixar o braço, né? Em extensão, assim Em flexão Ó, a gente vai fazer esse movimento aqui Ó a minha coluna, né? Ela não fica assim, tortinha, né? Ela fica, ó O bumbum vai para trás, tá? O quadril vai para trás Tudo bem? Vamos lá? Então a gente vai descer devagar Ação é esse, fica bem lenta E a concentra, quer subir? Pode ser mais rápida, tá bom? Mas parece que a gente está cortando a minha cabeça aqui Vamos lá, tia? Prepara Não, mas você quer ir tranquila Tá? E não deixa o joelho, ó Ir para o centro, tá? Não deixa o joelho ir para o centro Não faz o valgo dinâmico Vamos lá, vai Um Segura na descida Dois Segura na descida Três Quatro Cinco Isso, sutil Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Mais três Quem aguentar? Treze Quatorze Quatorze Mais uma Para quem aguentar Quize Quize Ótimo Ufa Legal, legal Lembrando que o sentar e levantar É um exercício fundamental No sentido do trabalho Funcional, né? Então, óh, vamos pegar Quem tiver A toalha Mas quem Eu sei que a Marisa e o José Estão aí com A faixa elástica Tá? Vamos usar a faixa elástica Tá bom? Então eu vou fazer a primeira Com a faixa elástica Ha, ha, ha Muito bom, José Foi participativa Muito Como sempre Isso é importante, óh Faixa elástica Então a gente vai fazer Né? Por aqui por baixo Cruza Tá? E aí a gente vai fazer o que? Flexão do quadril E depois abdução do quadril, tá? Só pra vocês entenderem Ha, ha, ha Legal, Marisa Muito bom, tá? Então, óh Os pés juntinhos Deixa apertadinho, tá? Então, óh Primeiro a gente vai fazer o que? Flexão do quadril alternada Só que eu quero Que a gente fale Nome de frutas Ah, não é só isso? Não Ha, ha, ha A minha tia falou Não é só isso? O que a gente vai fazer? Ao invés de fazer Né? O que chegou? Ao invés de falar Nome de Eu vou falar o número Vocês vão falar o nome de frutas Tá bom? Hoje Vocês podem repetir Se der algum Algum branco Eu vou fazer a contagem E vocês vão falar Frutas Tá bom? Então olha lá Então, por exemplo, óh Caqui Abacate Entendeu? Já falei dois, né? E eu vou falando o número, hein, gente? Vocês vão falar das frutas Tá bom? Vai lá Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Pode repetir, tia Como pode? Tudo branco Agora, óh Pra fora Vocês vão puxar aqui, óh Pra fora Fazer força pra fora, tá? Então isso aqui meus alunos podem fazer também Vamos ver se vocês são bons A gente vai Eu vou fazer a contagem até vinte E vocês vão falar o nome de cidades Cidades, tá? Pode repetir hoje, tá bom? Mas não vai ficar repetindo da hora, né, gente? Por favor Então, por exemplo, eu vou falar assim, óh Campinas Valinhos Hortolândia São Paulo Atibaia Vocês podem repetir o que eu falei agora Pra vocês começarem, se quiser E eu vou fazer a contagem até vinte, tá bom? Óh, os pés juntinhos Mantenha a postura Vamos lá? Dupla tarefa Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E vinte Conseguiram aí, gente? Os universitários conseguem Acho que não, viu tia? Os universitários nem sempre conseguem, não Sério? É sério Agora a gente vai fazer de novo aqui, ó Eu quero que vocês falem Nome de animais Tá? Então, por exemplo Cachorro Gato Coelho Coelho Cavalo E agora eu vou usar a toalha Mas quem estiver com a faixa elástica Mantenha com a faixa elástica, tá? Vamos lá? Então só pra quem estiver, ó Então quem estiver com a toalha, ó Deixa bem justinho aqui assim Mas dá um espacinho pra fazer a flexão, tá bom? Vamos lá, pessoal Preparados, preparadas? Então, nome de animais Vinte animais Vocês tem que falar, hein? Pode repetir Se der algum pane Alguma coisa assim Tá? Legal, né? Não é fácil não Não é legal assim não, tá? Nome de animais Vamos lá, vai Então vai lá, né? É... Cachorro Gato Galinha Galinha Galinha, tia Qualquer animal Qualquer animal Qualquer animal Vai lá, vai lá Vai Um Dois Três Quatro Cinco Força Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Ótimo, pessoal Tia, deu uma parada Sabe o que distrai? É quando você fala os números Ah, tá bom Eu vou falar baixinho Não, não Mas será que não é isso que distrai? Pode ser, pode ser Vai, eu vou É, eu vou fazendo Eu vou fazendo A minha tia falou que eu falando Auto confunde Então Pode ser, tia Aí eu vou falar baixinho E aí vocês vão fazendo comigo Tá bom? Agora, tia Cores Cores Vinte cores? É, vai fazendo Às vezes só Verde abacate Raso marinho Entendeu? Olha quem tá Pink salmão Sei lá eu Vem É É É igual a cor de Quando você vai Pintar a casa Você olha as palhetas Amarelo Guarujá Sei lá eu As vezes Olha os nomes malucos Tá bom? Vamos lá então, pessoal Deixem os pés juntos Nome de cores Tá? Então Azul Amarelo Tá bom? Eu vou falando bem baixinho Vai Um Vermelho Azul Rojo Sangerina Verde Limão Verde Abacate Seis Milás Amarelo Pra fora, tia Oito Ai, é preto Nove Dez Onze Doze Verde Limão Verde Cresgo Catorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Boa, pessoal Boa, 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 boa Legal Ai, ai Muito bom Pessoal, agora De novo A gente vai fazer Aquele, ó Sentar e levantar Tá? Acabou essas coisas Difícil? É De usar a cabeça? Não, ainda tem outro Tia Mas o outro é mais fácil É Ai, ai, ai Vamos lá A gente vai fazer O sentar e levantar De novo Prepara Pés afastados Aqui Largura do ombro Tá bom? Vamos lá Vai Um Desce devagar Dois Desce devagar Três Desce devagar Quatro Desce devagar Cinco Desce devagar Seis Desce devagar Sete Desce devagar Oito Desce devagar Nove Desce devagar Onze Desce devagar Doze Desce devagar Mais três Treze Desce devagar Quatorze Desce devagar Mais uma Quinze Desce devagar Desce devagar Desce devagar Beleza Pessoal Fiquem mais próximos Aí Aí vamos fazer um pouquinho De atenção Tá Preparado aí O Rob falou que tem O Subinho tem milhares de gols É verdade A Josefa falou que Ela se diverte muito com a senhora Tia Por quê? Acho que pelos seus comentários Legal Boa Josefa Então o que a gente vai fazer agora Atenção Um Dois Três Quatro Tá bom? Vamos lá Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Agora sozinho vocês Um Dois Três Quatro Vamos mudar a ordem Quatro Três Dois Um Dois Um Três Quatro Agora Atenção A matemática Marisa adora isso daí Quatro Menos um Menos um Dois Dois Mais Um Mais Um Quatro Quatro Menos Três Pode fazer Um Isso Um Mais Dois Um Mais Dois Um Mais Um Um Quatro Menos Dois Menos Um Isso Um Um Mais Dois Mais Mais um Isso Quatro Quatro Menos Dois Menos Zero Isso Dois Dois Mais Um Menos Um Dois Mais Um Menos Um Dois Mais Um Menos Um Tia Dois 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 Mais Dois Menos Dois 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 Beleza Gente Muito bom Muito bom Legal Pessoal Vamos lá Vamos dar aquela alongada Aqui ó Espreguiça Vamos Muito bom Vamos pro lado Vamos pro centro Vamos pro outro lado Vamos pro centro E relaxa Isso Né De novo Espreguiça Vamos pro lado Vamos pro centro Vamos pro outro Vamos pro centro Vamos pro centro E relaxa Legal A Josefa e a Marisa gostaram também Tio Legal Agora o que a gente vai fazer Ó Espreguiça Né Bem lá na frente Espreguiça lá na frente E volta Espreguiça lá na frente E volta Aí agora Antes de finalizar Vamos subir o ombro Tá Então a gente vai subir o ombro Inspirar pelo nariz E soltar o ar pela boca Bem fininho Né Então a gente vai fazer assim Ó E depois ó Tá bom Vamos lá A gente vai fazer isso Cinco vezes Tá bom Mas ó Volta o máximo de ar Você conseguir Tá Vamos lá Inspira 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 Mais uma vez, inspira Isso, agora só para relaxar aqui Deixa uma mão sobre a outra aqui assim A gente vai inspirar Solta o ar devagarinho Vou marcar aqui 30 segundinhos Pode até fechar o olho, vamos lá, inspira Solta o ar pela boca bem tranquilo Isso, vai lá Aí, pode abrir os olhos devagarinho Ótimo Eu não consigo 30 segundos Fiquei 35 segundos, tia Não consigo Uma espreguiça lá na frente Volta abraçando o tronco Mexe o tronco Mexe os dedinhos E Muito obrigado, pessoal Muito obrigado aí Pela presença de vocês Fiquem muito felizes aí A gente está Fazendo um bom trabalho Ai, legal Obrigado pelo relato, Marisa A gente fica muito feliz Que isso está sendo Repercutido de uma forma ótima E Marisa O semestre que vem A gente vai fazer uma transmissão Também pelo Universidade Tá bom A gente vai fazer Quarta e sexta também Eu e a Luz Inicialmente Tá, então Só para vocês saberem que Em agosto Provavelmente A gente vai fazer isso Tá, por enquanto É tudo normal Tá bom Valeu meus queridos e queridas Alunos e alunas também Né Nos vemos aí Semana que vem Para quem tem aula comigo Semana que vem também Legal Ah, que legal Ô, José Ela estava vendo pelo YouTube Né Divulguem aí, pessoal Os alunos também Divulguem aí Nas suas redes sociais Do Instagram Do IGTV Saúde a todos Obrigado, Marisa Muito obrigado Muito obrigado, gente Ótimo final de semana Nos vemos aí Na semana que vem Tchau, tchau Tchau Obrigado, pessoal Celso, obrigado Ah, pode deixar, Marisa Vai ser avisado sim Obrigado, gente Tchau, tchau